A seleção de Portugal participou de cinco edições da Copa do Mundo. Em 2010, foi eliminada ainda na fase oitava de final. Atualmente, no ranking da FIFA, ocupa a terceira colocação. Seu uniforme de número um é vermelho e o segundo, branco. Com certeza, quando vamos falar da seleção portuguesa, o jogador do Real Madrid é o primeiro nome que vem em mente. E é exatamente por causa do excepcional atacante que Portugal irá participar pela sexta vez de uma Copa do Mundo. O time do técnico Paulo Bento terminou a fase de grupos, as eliminatórias, na segunda colocação, atrás da Rússia. Na repescagem, Portugal eliminou a Suécia, de Ibrahimovic, com o CR7 sendo decisivo nas duas partidas. No jogo de ida em Lisboa, Ronaldo anotou o gol da vitória por 1x0. Já no confronto de volta, disputado em Sona, Cristiano Ronaldo fez os três tentos do triunfo por 3x2 diante do sueco. O melhor jogador do mundo de 2013 fez uma temporada espetacular pelo Real Madrid. Em 51 partidas, ele marcou 47 gols, 17 deles na Liga dos Campeões. Dessa forma, tornou-se o maior artilheiro de uma única edição da competição europeia. Rui Patrício, Pepe, Fábio Coentrão, Nani, Varela e João Moutinho são os coadjuvantes mais importantes da seleção portuguesa e prometem ajudar Ronaldo na luta por uma boa campanha. Em 2014, a Copa do Mundo da FIFA é no Brasil e a análise do principal evento esportivo do planeta você confere no Lente Esportiva, toda segunda e quinta, às 8h30 da noite. E aí E aí E aí E aí E aí